Último vídeo, agora eu vim fazer o último teste, eu peguei do MSX e vim fazer o último teste no PC. E aí eu vi agora e entendi o que aconteceu, e acho que por fim, para fins de retrocompatibilidade, a Borland na época deve ter feito isso aí, o reset, quando está sem parâmetros, o reset, o rewrite, quando está sem parâmetros, ele deve assumir que o tamanho do registro é 128, porque o programa que eu arrumei no MSX funcionou igualzinho no PC. Então, meu, nem vai precisar dessa linha de baixo aqui, vou até tirar ela. Mas assim, quando você passa um tamanho no reset, ele assume o tamanho do registro, esse daqui, nas versões de 4.0 ou superiores. Mas quando você passa sem nada aqui, ele assume o default, acho que ele assume 128, acho que é para fins de retrocompatibilidade, desde a época do CPM, isso daqui. Isso daqui é por conta do CPM, eu acho, e da BDOS, né? Então, para fins disso, eles mantiveram, acho que manteve essa retrocompatibilidade. Então, esse reset de cima, se você não coloca nada, o ter segundo parâmetro é 128. Então, aí o programa ficou igualzinho, não vai precisar mudar nada. A única coisa, tudo vai ficar igual, reset, rewrite, eu testei aqui e funcionou. A única coisa que vai ter que fazer, eu acho que na hora, é se use CRT, não existe, tá? No MSX, por causa do CLR e SCR. Então, no PC, e acho que no Turbo Pascal 4 em diante, a Unity CRT já era implícita, mas no Delphi e nas versões mais novas aí de Free Pascal, a CRT não é implícita. Então, você tem que falar e use CRT, que é para poder usar o Clear Screen, o SLR, SCR e outras funções aí também, que antes eram implícitas e no MSX, no Turbo Pascal do MSX, são implícitas. Então, funcionou o programa. Beleza, eu vou estar mandando. É um problema, cara, não é trivial, não. Assim, é o problema em si que você quer resolver, pô, talvez, não sei. Não sei se é trivial, mas talvez a gente encare que o problema que a gente tem que resolver é trivial. Fala, pô, beleza. Só que nesse caso aqui, tem um problema maior, porque nós queremos fazer um programa que rode uma plataforma nova em uma plataforma de 30 anos atrás, o mesmo compilador, a mesma linguagem. O Turbo Pascal, ele é... Cara, o Turbo Pascal hoje, ele... A grande parte... Se você souber escrever um software multiplataforma, você consegue usar ele no MSX, no Delphi, no Free Pascal, em qualquer compilador moderno. Se você escrever alguma coisa, mesmo no MSX, ela pega o compilador Turbo Pascal 3.0, que aquele Turbo Pascal 3.0, pra mim, cara, a Borland fez algo, assim, muito bom pra época, que perdura até hoje. Você consegue fazer softwares modernos e poderosos até hoje, só com aquele set de instruções que tem ali. Com aquele set de instruções, dá pra você fazer tudo o que você quiser. E o que você não quiser, você faz em assembly, você pode inserir código de assembly lá dentro e vai. Então, cara, é um computador estupidamente avançado. Ele tem seus problemas de performance, ele tem vários problemas. Justamente pelo fato de ele ser um computador de um passo, então ele não tem otimização. O código dele é pouco otimizado. E não só isso, código de 30 anos. Há 30 anos atrás, cara, o mindset dos caras era outro, entendeu? Então, não tinha tanta essa pegada de otimização. Tinha, né? O pessoal fazia em assembly direto, mas pra linguagens de alto nível, não. O que eles queriam é fazer, resolver problemas de maneira fácil. Então, eles sacrificaram, principalmente no Pascal, eles sacrificaram a performance um pouco pelo tamanho do programa. Então, por isso tem muita coisa, o runtime é poderoso, mas ocupa um certo tamanho de memória e tudo mais ali. Mas é que é pra poder otimizar o uso de memória no decorrer do programa. Então, eles sacrificaram uma performance. Isso eles fizeram na época. É lógico, dá pra você fazer um negócio estupidamente performático hoje? Dá. Se você conhecer muito bem o sistema, o compilador, eu tenho feito um trabalho de decompilar esse compilador e não só isso, modificar algumas coisas nele pra otimizar. Então, por isso que eu tenho um... Eu desvio dos problemas dele, porque eu tô entrando no código do Turbo Pascal. Então, até mesmo, não sei. Tô pensando até em escrever um compilador futuramente, sei lá. Não sei. Não é uma promessa, mas... Eu vou tentar escapar desses problemas. Então, por isso que, às vezes, quando você escreve um código Pascal, mesmo no Turbo Pascal Antigo, se você souber como ele tá fazendo as coisas, você escapa de algumas coisas. O código, você muda no código e você sabe que isso vai ganhar uma performance. Mas o fato de ser um compilador de 30 anos, cara, esse tipo de problema aqui que a gente tá vendo é um problema bem legal. É um problema de multiplataforma, assim, fazer um software multiplataforma pra um PC, pra MSX, usando Pascal, com um gap muito grande de compilador, cara, é um desafio muito ferrado. Inclusive, tem essas questões, assim, que entram no sistema operacional, essa questão do block rate, block write. Se você fizer só considerando ou o PC ou o MSX, pô, beleza. Acho que vai de boa, né? Mas, assim, se você... Vai chegar uma hora que você pode esbarrar nessa questão, viu? Que tem diferenças até do próprio sistema operacional, diferenças internas, né? De API, de BDOS, de coisas do tipo. Então, aí você vai ter que conhecer um pouco mais profundamente as duas plataformas de outra forma que você vai estar tentando escrever um código pra ele se tornar compatível. É um problema gostoso de resolver. É bem legal mesmo. Acho que é bacana. Acho que agora o Ricardo, ele... Eu vou passar esse código pra ele. Você pode mexer nele à vontade aí, fuçar e fazer, resolver o seu problema que você queria resolver. Acho que agora dá pra gerar no PC e dá pra ler no MSX, ó. Bem legal. Tá aí.